Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal NaMadeD. No vídeo de hoje galera, nós vamos fazer aqui um unboxing também, um pequeno review e uma instalação de uma placa-mãe fabricado pela Kenup, que é o modelo KP-H81, é um chipset H81 pessoal, esse chipset aqui, ele é o H81 como outros chipsets e controladores que são H61, H e por aí vai galera, o que vem antes do H81 e depois desse H81 é modelo designado pela fabricante, por exemplo, da placa que eu consertei outro dia, que é uma MSI-H81M-E33, é um modelo dela, mas geralmente eles fazem assim baseados no chipset, essa é uma placa que custa em torno de 300 reais, eu paguei nessa 315 reais, pessoal, no mercado livre, aqui no Brasil mesmo, no AliExpress, você paga em torno de uns 150 reais mais ou menos, e chipsets melhores, mais modernos, você paga mais caro. Os sockets aqui, o LGA-1150, que é o encaixe do processador, o processador tem o encaixe, tem algumas placas que é soldado processador, esse aqui não, todos os capacitores de estado sólido, é o que a gente espera, praticamente todas as placas, mas tem os capacitores de estado sólido assim já faz tempo, ele vem com o novíssimo M2, para quem não sabe essa conexão aqui, você conecta SSDs de ultra velocidade, vamos ver na caixa o que tem mais aqui, veio pelo mercado livre, já vou falar aqui galera, olha que veio amassado nessa parte, veio com o lacre rompido aqui, veio rasgado, o mercado envio está sacanhando geral, é uma placa pequena, DDR3, USB 3.0, seria o Atre 3 GB por segundo, não é tão veloz quanto a MSI, tem outras melhores de 10 GB por segundo, outras melhores ainda, PCI Express LAN, código de barras para a gente ver aqui, vem então processador, Core i7, Core i5, Core i3, Celeron Paint, um LGA 150, que tiver o mesmo socket, LGA 150, ele vai aceitar, memória HUD DR3, 866, 1600, 1333 e 1066 MHz, aqui tem uns slots, o bacana que ele tem a tecnologia, o conector NVME M2, bacana, eu só não sei se ele tem aquele circuito para o Windows 11, tá, e o resto galera, é o que está ali, agora a gente vai abrir a caixa, porque já faz 4 minutos que eu estou falando, dentro da caixa vai vir um espelho, que a gente coloca atrás do gabinete, eu vou estar montando ali um gabinete Pegasus, eu tenho processador, tenho tudo, eu tinha uma placa MSI daquela mesma galera, que acabou danificando, ó um cabinho SATA, e aqui nós temos a grande e enorme placa-mãe, dentro ainda da caixa nós temos o CD Mainboard Driver H81, como vocês podem ver, bem cara de Xing Ling, manual de instruções aqui, não sei se deve ter o desenho da placa aqui e tal, indicando o que vai e aonde está, pelo manual que a gente segue as instruções de instalação, mas quem já instala isso aí já faz um tempo, já tem as manhas, bom, aqui pessoal, está lacrado, tá, o que veio meio chavadão, é a caixa, aqui a gente vai romper, vem um plastiquinho bacana, anti-estática, parece aquele de raio-x, vamos tirar essa placa, se você tem todo um medinho aí, de estar danificando ela com estática, você pode usar luvas, bom, é uma placa pequena, não é uma placa grande, não sei nem as medidas, dá para ver que isso aqui é torto também, olha aqui a BIOS pessoal, estão vendo essa BIOS aqui, vamos ver se consigo dar um foco aqui para vocês, olha, é o mesmo modelo e marca daquela que foi trocado, né, que eu acabei trocando na minha MSI, aqui atrás conexão HDMI, USB 3.0, USB 2.0, 2.0, VGA, LAN, microfone, áudio e tal, USB 3.0, aqui vai o processador, aqui é CPU fan também, vamos ver se tem esses fan, não vai ter, aqui a entrada de áudio, esse aqui é o soquetinho de debug, esse é o PCIe mini ou micro, se não me engano, conexão do chicote USB, aqui ó, vai o speaker, bem aqui ó, essa parte aqui vai o speaker e aqui vai o panel, painel, para a gente tá ligando, né, o botãozinho, LED, liga e desliga, power on e tudo mais, e aqui é o CMOS galera, essa parte aqui é para dar um reset na BIOS, bem aqui, tá, e o mais interessante que aparece bem discriminado aqui, é o slot do NVMM2 galera, que é aqui ó, é uma memória que você coloca e parafuso aqui, de alta velocidade, é bem top pessoal, assim, para você que joga, cara, é uma velocidade incrível assim, de conexão de dados, ela é um SSD, é isso aí galera, é uma plaquinha bem simplória, nós podemos usar pentes de até 8 GB em dual channel aqui, até no máximo 16 GB por tudo, eu acho que no máximo que dá para usar aqui são dois pentes de 8 GB cada, um de 16 acho que não vai funcionar, é 8 por canal aqui, por slot, juntando forma 16, se eu não me engano galera, tá, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, suporta no máximo 16 GB, já tá louco de bom, né, e aqui é a conexão do soquetinho para o processador, a gente fala pessoal, aqui, a gente fala soquete é 1150 por causa desses guias aqui, se você for colocar outro processador não vai dar certo, é lógico, se fosse meio universal ele dava, né, mas como convenhamos, nada, né, a gente tem que se obrigar a usar processadores de mesma geração em placa de mesma geração, 4 entradinhas insata, eu vou montar ele no meu gabinete galera, e agora a gente vai ver como que vai ficar essa placa aqui montada, beleza, vou fazer a montagem dos periféricos e demais componentes aqui galera, primeiramente vou adicionar memória RAM, tenho dois pentes aqui separados pessoal, de 1600 MHz, desse slim que é o mais fininho, e tenho dois aqui juntos pontos pessoal, não sei se aparece ali, de 1333 aqui ó, de 4 GB de DR3, que é esse maiorzinho, mas vou colocar o de 1600 que é um pouco mais rápido, se porventura você colocar um de 1600 e outro de 1333, os dois eles vão operar em 1333, sempre na frequência mais baixa, por isso que o interessante é você utilizar dois idênticos galera, se não pode ter problemas, tá certo? Pente de memória RAM, tá ok, eu não tenho placa de vídeo ainda, vou ter que comprar para esse PC, agora nós vamos colocar o processador, eu tenho um chipset H61 e outro H81, os dois Core i3, isso aqui é uma proteção para não estar danificando aqueles terminais, eu tenho uns dois aqui que são Core i3, não sei se vai aparecer bem aqui no vídeo, esses dois são Core i3, um é de 3.1 e o outro é de 3.70, o que dá certo aqui é o meu de 3.70, porque esse aqui galera, é para o chipset H61, não dá certo nesse chipset, o suquete é outro, beleza, travou tá ok, na placa aqui é bem ilustrativo, os interruptores do painel de indicadores frontal, o primeiro aqui é Power LED, o outro é Power On, HD LED e Reset. No chicote do computador ele vem tudo discriminado aqui ó, Power LED, Power LED, aqui tem dois Power LED, mas ele vem indiscriminado, então bem fácil de você estar vendo isso pessoal, tá bem? Nós vamos colocar o cooler de ventilação, tudo do resto aqui era da outra placa que é uma MSI H81 MP33, na outra placa H81 E33, que é um Core i5, o dissipador aqui é de cobre nessa parte, ele dissipa mais o calor, já na H81 MP33 MSI, que é uma placa que queimou, minha que tinha todos esses processadores, memória RAM e tal, esse cooler de ventilação é que o dissipador dele é de alumínio, então a gente consegue diferenciar por alguns detalhes, aqui do outro é brilhante, como vocês viram no outro vídeo, aqui vou passar um pouquinho de pasta térmica. Ok galera, agora bem fixado aqui o processador, para não termos problemas né, aqui dá para a gente passar aqui por trás. Tchau! 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 ela venha com defeito de fábrica, pode vir, mas eu peguei e já montei tudo aqui antes de dar um boot para ver, e agora eu vou dar o primeiro boot nela para ver como ela vai se comportar, ok? Placa instalada, periféricos, tudo funcionando, conexões USB, HD também instalado, bonitinho, luzes frontais, processador aqui e a luz de power, olha, joinha esse gabinete, funcionando, já configurei a BIOS e agora estou instalando o sistema operativo aqui galera, vou instalar uma versão aqui bem rápida nesse computador, aqui eu vou precisar formatar esse HD, esse HD já estava limpo, e agora vou colocar para fazer a instalação, computador galera, sim, uma placa barata, razoável, não é das melhores, mas realmente quebrar um galho é bem rápido mesmo pessoal, não é uma placa tão ruim, ele vem com NVM, para estar colocando SSD, agora estou fazendo a instalação nesse sistema operativo aqui, e está pronto galera, placa funcional, tem gente que relatou um superaquecimento no processador, mas eu não constatei nada disso, por isso tem que passar a pasta térmica, acoplar bem o cooler de ventilação lá com o dissipador para que não dê problemas, esse soquetinho ali do processador, dissipador com cooler é chato, realmente ele é chato e às vezes acaba dando problema de mau conexão e o processador acaba aquecendo, chegando ao ponto que ele acaba até reiniciando o computador, desligando a máquina, então você tem que ficar atento, você e reparador. Eu acho que pelo preço está muito bom, porque é uma placa MSI, como eu mostrei para vocês ontem, anteontem, sei lá quando galera, ela não sai por menos de 600 reais, tem lugares que está passando os mil reais, porque é uma placa muito boa, não vem com o soquetinho ali para encaixe do SSD mais rápido, mas é uma placa muito boa, o skin da BIOS é diferente, você consegue ver isso, essa aqui é uma BIOS completamente comum, igual do notebook, a Kenamp fabrica periféricos e placas, assim, de tudo um pouco, eu tenho um inversor há dois anos que funciona, de onda senoidal modificada e você consegue encontrar outros chipsets com outros soquetes LGA bem mais em conta, é lógico, quanto mais moderno, mais caro. Estou instalando os drives agora, pessoal, mas o CDzinho, assim, é bem simplório mesmo, não tem nada a ver mesmo com a fabricante da placa, né, nem tem marca da placa, para a gente ter uma noção. Às vezes a gente pega um CD aí de uma grande fabricante e vem tudo virado, né, a gente não sabe onde que se acha no CD de drive, e aqui vem discriminando tudo bem certinho, galera, olha, um negócio bem xinguilinho, mas bem simplório, bem didático, bem didático mesmo, cara, top. Agora eu vou concluir aqui e tá pronto, galera, o PC tá, olha, já tá pronto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer.